Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica. Ainda estamos falando, desde as quatro aulas anteriores a esta, sobre as ondas quânticas de De Broglie. Aqui no contexto da dualidade onda partícula, ondas quânticas de De Broglie. Então nós mostramos durante a aula anterior que psi de x, y, z e t pode ser reescrito como a exponencial do número imaginário i. E aqui nós temos K, produto escalar com R, subíndice OQ, menos ômega T, fecha colchetes. E nós mostramos que esta é uma função de onda, função de onda quântica. Muito bem, nós mostramos também que R de OQ igual a i verso x mais j verso y mais k verso z, e aqui nós definimos como o vetor posição da frente de onda quântica. Também definimos aqui K vetor como i verso k subíndice x mais j verso k subíndice y mais k verso k subíndice z como o vetor de onda. Muito bem. Então, aqui nós temos uma onda quântica no contexto da dualidade onda partícula. Aqui para nós definirmos as ondas quânticas no formalismo, conforme estabelecido pela proposta, pelo formalismo de De Broglie, pela abordagem de De Broglie. E então agora nós vamos reescrever aqui, nós já sabemos que momento linear é igual a constante de Planck H cortado K vetor, e nós sabemos que assim o K vetor é igual ao momento linear dividido por H cortado, recordando que H cortado é constante de Planck dividido por 2π. Nós também sabemos, com base no formalismo inicial da mecânica quântica, e a energia é escrita como H cortado, frequência angular, pode ser escrita dessa maneira, de modo que nós podemos escrever a frequência angular ômega como a energia dividido por H cortado. Então, cabe aqui escrever, reescrever essa função de onda quântica aqui expressa. Essa operação é de produto escalar, produto escalar, entre dois vetores expressos no espaço euclidiano de três dimensões. Muito bem. Então, no lugar do K vetor, nós substituiremos por momento linear da partícula quântica dividido por H cortado. Então, vamos reescrever essa função de onda da seguinte forma. Aqui nós podemos reescrevê-la como assim. Vamos tentar reescrevê-la da seguinte forma. A função de onda de x, y, z e t, com essa dependência funcional, onde t é o parâmetro de evolução temporal, o tempo, aqui igual a A. Nós já sabemos uma constante de amplitude dessa função exponencial do número complexo I. No lugar de K vetor, nós substituímos por momento linear dividido por H cortado, produto escalar com R subíndice OQ, ou seja, definida como o vetor posição da frente de onda quântica, menos o ômega, aqui como a energia da partícula quântica, dividido por H cortado e multiplicado pelo tempo. Podemos escrever dessa forma. E o que é o I? O I é o número imaginário I, que é igual à raiz de índice 2 de menos 1, e pertence ao espaço dos números complexos. de modo que I elevado a 2 é igual a menos 1, pertencente ao espaço, ao conjunto dos, do espaço contínuo dos números reais. Espaço contínuo dos reais. Muito bem. Então, vamos reescrever. Aqui nós temos o produto escalar entre o momento linear A e o vetor posição subíndice OQ. Então, reescrevendo, nós temos da seguinte forma, Psi de x, y, z e t igual a A, exponencial de I. Aqui nós podemos, se pusermos em evidência 1 sobre H cortado, nós temos I dividido por H cortado, e aqui nós temos momento linear, produto escalar com o vetor R em subíndice OQ, menos ômega, menos, perdão, energia, multiplicado por tempo. Aqui está. Se pusermos 1 sobre H cortado, em evidência. Agora, vamos reescrever. Nós sabemos que λ, mostramos em aulas anteriores, que λ é igual a 2π, dividido pelo módulo do K vetor, onde o K vetor é o vetor de onda quântica, e então nós podemos aqui escrever momento linear, H cortado, K vetor. Podemos reescrever da seguinte forma, módulo do momento linear igual a módulo de H cortado e módulo de K vetor. Uma vez que o H cortado é constante de Planck, dividido por 2π, trata-se de um número positivo, e módulo de um número positivo é o próprio número. Nós temos H cortado, módulo do vetor K, e então nós podemos associar aqui o momento linear com o comprimento de onda, de que forma. Assim, podemos escrever módulo do momento linear, constante de Planck, dividido por 2π, módulo desse vetor, módulo do vetor de onda K vetor. Muito bem, agora, Muito bem, vamos escrever da seguinte forma, aqui, vamos escrever módulo de K vetor igual a 2π, dividido por constante de Planck, módulo do momento linear. Então, assim, nós podemos escrever comprimento de onda 2π, podemos escrever da seguinte forma, comprimento de onda, 2π, e o módulo do K vetor, que é igual a 2π, dividido por H cortado, e módulo do momento linear. Então, isso pode ser reescrito como H cortado, módulo do momento linear. Então, comprimento de onda multiplicado pelo módulo do momento linear é igual a H cortado. Essa é uma importante expressão a ser considerada. E aqui, perdão, aqui eu errei, não é H cortado, é apenas a constante de Planck, H. Então, aqui não é H cortado, é H. É a constante de Planck, H. Muito bem. Assim, o comprimento de onda pode ser escrito como a constante de Planck multiplicada pelo módulo do momento linear. Nós também sabemos que o módulo do momento linear é massa multiplicada por velocidade, e o módulo do momento linear é massa, módulo da massa, módulo do vetor velocidade, a massa é maior do que zero, então o módulo do momento linear é massa, módulo da velocidade, de modo que, aqui separando esse resultado, nós podemos escrever o comprimento de onda como constante de Planck dividido por massa, módulo do vetor velocidade, recordando que a massa da partícula quântica é maior do que zero. então, esse lambda, nós podemos definir o lambda como o comprimento de onda, o comprimento de onda, associado a partícula quântica, associada a partícula quântica, com massa m maior do que zero. muito bem, então vamos tentar organizar os resultados, e vamos encerrá-lo neste ponto, retomaremos oportunamente. muito obrigado a todos.